Olá, tudo bom? Aqui é o Dafferson, de Oliver Produções, a nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores. O vídeo de hoje seguindo a nossa série de realities dentro do estúdio, gravando e improvisando, não tem corte esses vídeos aqui que a gente faz nesse canal pequeno. Então a gente está gravando aqui um projeto de um compositor amigo, parceiro nosso, estilo Projota, que é uma mistura de rap, hip hop com instrumentos acústicos. Então espero que você goste desse episódio de hoje, lembrando que esses vídeos são bem rápidos aqui, só para mostrar de fato a construção aqui na prática das gravações que a gente costuma fazer aqui no canal. Se você está aqui a primeira vez, nossos contatos principais, nosso canal principal inclusive, no primeiro link da descrição desse vídeo, tá bom? Então sem mais delongas, vamos virar a câmera aqui, ó. Aqui é tudo no improviso, galera. Eu coloquei esse meu teclado Roland, é um Lucina. Eu gosto muito, ele é um controlador muito bom, mas geralmente eu costumo utilizar esse piano que vocês estão vendo aqui, quando eu quero fazer uma coisa mais dinâmica, né? Como se trata de um projeto mais hip hop, então para controlar eu prefiro esse Lucina aqui. Então vamos lá. Só para soltar aqui para vocês ouvirem, né? Vamos mutar a voz do nosso parceiro, né? E vamos ouvir como está ficando. Olha lá. Violão, batera eletrônica, tá vendo? E um baixo acústico, ó. Solo, né? Eu estou criando aqui os solos ainda, né? E tal. Aí, ó. Parte A, tá vendo, ó. Olha lá. Vamos que vamos. Deixa eu pausar aqui, ó. Vamos lá. O que acontece? O nosso, como a gente está acostumado, os nossos compositores, eles encaminham a música para a gente pelo WhatsApp, da forma mais simples possível, mais prática possível, por assim dizer, né? E aí a gente, com esse WhatsApp ali, ó, essa faixa, não sei se dá para enxergar legal. Desculpa que eu improviso, galera, mas é só para vocês verem, né? Então essa faixa a gente corta a voz para sincar, para encontrar um beat, para começar a fazer os estudos, né? Então a gente não grava tão rápido assim quanto a pessoa pensa, né? Alguns instrumentos, em especial no hip hop, eu faço loop, que é o que vocês estão vendo eu fazer agora ali, ó. Estou pegando aqui os shakers e fazendo um loop. Só que, geralmente, instrumentos acústicos eu não faço loop, eu vou tocando em cima, que é o que eu vou fazer agora, a partir daqui. Deixa eu ver, eu vou gravar o baixo. Tá vendo, ó? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Agora, tempo. Baixo, 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 Vem! Refrão! Refrão! Vamos lá! Provando! Vamos lá! Opa, errei aqui, errei aqui, tá vendo? Aqui, ó Não sei quanto tempo, mas aguento Aí eu vou terminar com o solo Tá vendo? Eu acho que é a parte mais chatinha Por isso que o vídeo começa a ficar meio chatinho de assistir Porque o mapeamento eu fico pensando A coisa principal na construção de um arranjo dentro de um projeto É o mapeamento, tá ok? Então já estamos aqui com quase 5 minutos de vídeo Se você está aqui é a primeira vez, se inscrevam no canal Nosso canal principal no primeiro, o link é da descrição Sinta-se à vontade aqui conosco, The Oliver Produções A nossa comunidade dos novos artistas, cantores, compositores Nós temos o famoso projeto de grupos de compositores no WhatsApp Os programas de audições com novos talentos Quem quiser conhecer é só chamar a gente no WhatsApp Também na descrição o contato Obrigado galera, um abraço Até os próximos episódios Até os próximos episódios Tchau Tchau Tchau